Ali no bagote ali, no baú. Ah, poxa. A lã tá no chest. Cadê a lã, velho? Onde é que eu coloco isso? Tem que colocar no chest, né? Então vai, galera. Fica aqui comigo. Eu vou no vermelho. Não! Calma, relaxa, galera. Bem. É cada um. Isso aqui, ó. Isso aqui são as arenas. Mas não vai no vermelho, não. É chato. Eu vou. Não vai. Vai desse. Vou sim. Eu vou entrar, duvida? Maldito. E agora eu vou te matar, filha da mãe. Não. Para de bater nos villagers. Para. Maldito, para. Para. Hacker, hacker, hacker na área. Hacker na área. Vou te matar na mão. Vem aqui agora. Filha da mãe, para de bater no villager. Maldito, maldito, maldito. Ah, entrou na briga um parça. Entrou na briga um parça. Nossa, nossa, nossa. 2x1. 2x1 não vale. 2x1 não vale. Tá, para. Para, viado. Para, bosta. Espera aí, Bia, Bia, não renasce. Bicha, 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 bicha. Não renasce. Me dá uma tepia. Vem aqui agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vou te roubar. Não renasce. Bia, não renasce. Bate aqui, eu tô bugado! Alguém me socorre! Tô nem aí, velho! Merda, passaram de fase! Bosta! Ei, bosta! Pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu analisar! Ah, vem aí! Que? Você é louco, tá bugado, eu não gozo! Que bugado! Cadê? Ah tá, acertou, vai! Go, 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 go! Oxi! Que isso, velho, que bagulho fácil! Ah, velho, sai! Você é da frente! Nossa, não sei lá, velho! Que fácil isso daqui! Dá licença! Dá licença! Ah, mano, sai da frente, velho! Para de passar na minha frente! Foi mal, aí, relaxa! Consegui! Uau! É pra mim passar... Ah, tá, parco! Ah, que saco! Agora eu consegui! Chupa! Ah, mano, que merda! Eu caí junto com ele, mano! Ah, para, velho! Que merda! Para de me bater! Para de me bater! Para de me bater! Ai, droga! Corri! Ó, que da hora esse daqui! Esse mapa... Nossa, esse mapa é o pior mapa de todos! Agora eu não lembro, eu passei... Isso daqui é da hora, velho! Gostei! Fiquei três horas tentando passar de fase! Ai! Não! Pode me bater! Que zica! Ai, nossa! Percy Jackson! Meu Deus, mano! É muito fácil isso! Não tem graça, é muito fácil! Nossa! Passei! Ai! Nossa! Passei! Não! Passei! Consegui! Não! Vou passar para o último, merda! Para de mudar para dia e de noite! Cara, eu passei de primeiro isso! Passei! 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 Mano, eu tô no último! Vou passar de fase para nós! Não, né? Olha só eu! Olha eu, cara! Dá pipi! Dá pipi! Ai, esquece! Merda! Fala! Eu tô no final! Eu tô no final já, gente! Não, esse daí não é o final, não! Tem outro! Muito depois! Tem até o 15, cara! Mano, eu não sou burro, velho! Puts! Passei, cara! Nossa, esse daqui tá meio que difícil! Nossa! Sou muito zico! Ah, passei! Ah, mano! No último eu errei! Que isso, cara! Isso aqui é muito... Gosta! Very easy, velho! É muito... Uh! Puts, velho! Que isso! Merda! Ah, velho! Oh, que picado! Olha onde eu já tô! Peraí, cara! Tô chegando! Esse da água é quase impossível! Me espera, velho! Me espera! Não, eu vou passar de fase pra gente! Cheguei! Ai, meu Deus! Que isso! Ah, fácil de água ainda, velho! É que você não tá... É que você não tá vendo a próxima ainda! Ah! Puts, velho! Você acha que essas... Mano, tá passando a ladinha agora! A ladinha? É, tá passando aqui no canal aqui! A ladinha, velho! A ladinha é da hora, velho! Você nunca teve infância, não, mano? Você nunca achou a ladinha, velho? A ladinha... É, não! Nossa, seu ET! Seu ET! Eu parava no meio... Mano, Iron Man, seu ET! Eu parava no meio do filme pra... Eu já assisti um pouco... Eu nunca... Tipo, eu já assisti a ladinha... Eu já assisti a ladinha, mano... Eu nunca pari pra assistir a ladinha, cara. Eu não gosto muito. Alguém, alguém já viu... A última fase de... Não é a última, não. Meu Deus! Gelo! Gelo! Eu odeio o gelo! Ô, Bia! Você ainda... Você tá em sua parte, a gente já tá na penúltima. Eu tô no gelo. Você tá na música ainda? Passa cor... Ô, Bia! Bia! Passa correndo, velho! Passa correndo! Não é pra parar, não. Você tem que passar correndo sem parar. É, você tem que tipo, ir correndo que nem louca, mano. Até... Bia! Bane o... Hacksore. Ele tá de hacker. Ele sai voando. Eu? Como assim? Eu não tô de hack? Não, não bane não, mano. Ele não tá de hack. Eu vim. Tá de hack. Não bane, não bane. Pelo amor de Deus, não bane. Ele tá sem hack. Tá a gente sem hack. É, mas... Ué, mas se ela me banir... Ué, que a Marcela me banir, eu vou... Ela vai perder o seu dinheiro no computadorzinho, gente. De coisas. O que ela prefere? Perder o seu computador e me banir. Gente, alguém me... É, eu acho que eu tô... Eu andei pra trás. Cara, tipo, eu não gosto de hackear ninguém. Putz, eu tô no doze. Eu não gosto... Eu não gosto de hackear ninguém. Eu não gosto, não. Alguém me... Então, fala com esse cara aí, ó. Fala com esse cara aí. Tem medo dele? Você tem medo dele? Não, eu não gosto, mas eu sei. E eu vou falar até o nome do hack que eu uso. Turcojan 4. E Trojan... Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Ah! 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 Ah não! Não útil! Bosta! Me ajuda aí, velho. Não consigo passar. Consegui. Nossa, gente, consegui. Ah, velho. Se conseguir passar tudo, fala aí. Ai, eu tô no da cerca, velho. O da cerca é... É fogo, mano. Que bosta. Que bosta. Ai, que saco. Aff, mano. Acerca chata. O que eu falei? Acerca chata. Eu tô na escada ainda. Porque, sei lá, alguém... Aquela lá de trás, alguém me deu o TP e eu vim parar aqui. Aff, velho. E eu, sem querer, acabei... Acerca, velho. E eu, sem querer... Ah, velho. E eu, sem querer, marquei checkpoint aqui. E agora eu tô presa aqui até o passar. Que saco, mano. Acerca chata. Ah, como assim? Eu... Eu pouso no bloco e eu ando pra frente? Ai, passei. Nossa, ainda tô na parte do gelo. Ah, bosta. Ainda tô no gelo ainda. Eu já passei do gelo, eu tô no da... Da cerca. Ah, velho. Merda. 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 Fuck. Ô, meu irmão. Oi. Onde que você tá, cara? Eu tô até... Alguém me deu o TP. Ai, eu corro. Não consigo pular. Eu tô no dago. Putz, velho. Que merda. Tchau, Bia. Até nunca mais. Ou sei lá, até eu terminar isso aqui. Eu tô na parte... 13. Quem quiser dar TP, se quiser. Ah, você tava no terceiro bloco. Hã? A Bia tem? Ela é dona do server? Ouviu, né? Verdade, TP é pra move. É, então pode ir pra... Sei lá quem tá enrolado aí, de repente. É, a Bia tá muito atrás. Ela é meio ruim de parco, pelo que eu tô vendo. Que merda, mano. Você é meio ruim de parco, né, Bia? Ah, merda. Eu sou bom assim porque eu fiz... Consegui acabar o parco do Maniplex. Aí, quando ela eu... Ô, shit. Caí. Ai. Eu tô quase lá. Ai, é... Ai, Jesus, amor. Ah, não, 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 não. Cuidado pra ninguém te dar TP. Se você... Hum... Eu tô de olho em você. Eu não vou voltar tudo, mano. Eu tô aqui já, não vou voltar. Não quero voltar. Acabem. Se você me der um tapinho... Ah, mano, como assim, velho? Ah, bosta. Eu não consigo passar na terceira, velho. Vou te derrubar. Pode? Vai. Ai. Ai, vai te derrubar. Derruba, derruba, derruba. Ah, derruba, derruba. Eu não consigo te derrubar. Ai, meu t sentido. Derruba, derruba. Consegui, quase. Calma, eu também... Mano, eu sou bom em parkour de circo. Você não marcou set point. Eu marquei. Ah, mano, ou! Merda de circo, chata. Ah, eu não posso ir depender, cara. Mano, ninguém dá TP, velho. Ninguém dá TP, esse parkour aqui é muito chato. Ah, cara, eu vou ativar meu, ah, cara, eu vou ativar. Ah, nem ativa, nem ativa, melhor não. Porque ela pode estar bom. Ah, cara, eu vou ativar meu força OP, cara. Meu raço força OP, pra pegar o OP. Mas você tem força OP? Tem. Ai, meu Deus, velho. Tem que ficar perto do shift em cada cerca que eu chegar. Ah, mas meu maço travou. Vou pegar o hack dela, força OP aí. Oi. Tudo bem. Foi mal, desculpa. Desculpa. Eu gosto de te bater. Eu sou mal. Ai, meu Deus. Tá, vou te estudo pra trás. Que saco, que saco. Droga. No último bagulho me trava, meu mouse. Pronto, já passei, já. Essa parte da... Ah, não. Ah! Saco! Agora eu não consigo passar da pia, velho. Ah, não, cara. Pera aí, velho. Ai, meu Deus. Aqui, Bia, ó. Olha pra frente. Ah, eu quero voltar. Bia. Ai, você caiu, Bia. Ah, não. Você não caiu. Aqui, olha pra frente. Ó, ó. Presta atenção. Presta atenção. Tchau. Perdão. Tchauzinho. E eu vou cair. Uh! No logo. SZ, mano. SZ! SZ! Ah, não, véi. Ah, não, mano. É você. Mano, escreve direito, velho. E mais também. Ah, eu sou noob? Tá, né? Você que fez merda aí de marcar o checkpoint no lugar errado e eu que sou noob, né? Eu não marquei checkpoint no lugar errado, não. Mas eu tô atrás... Ah, não, cara. Eu tenho que te contar, mano. Eu tô checkpoint... Eu tô atrás de você, tá? Só pra falar. Eu tô num parco... Tá num parco atrás de você. Cara, você não tá aqui. Maldito! Vinicius... Não, não, que perda! Filha da mãe! Vinicius acabou de entrar, velho. Raiva, raiva! Ah, maldito. Raiva! Raiva! O Gude tá na cara? Raiva! Não, o Gude não tá na cara. Raiva! Raiva! Ah, mano. Muita raiva, muita raiva, muita raiva, velho. Muita raiva desse mapa, maldito. Afunda e boia. Afunda e boia. Afunda e boia. Afunda e boia. Afunda... Ela caiu sozinha! Ela caiu sozinha, velho. Uou! Legal filé! Ah, velho! Merda! Que chatice isso daqui! Tadinho dela. Tadinho. Me gusta. Eu tô nos três. Mas que eu caio do final. Eu sei. Ha! Acertei. Ha! Ah, é aqui. Ô, eu sei um jeito de dar um... Não, 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 não. Ai! Ah! Oh, my God. Ô! Olha daqui! Ô! Como é que é? Ô, My May. Oi. Dá certo que eu sei passar facinho, velho. Ô, Bi! E se eu abrir o meu Hack Force OP pra pegar o OP do serve? Você vai gostar? Como? Eu só vou pegar o IP, botar meu nome. Vai tá lá escrito User Nome IP do serve. E vai tá escrito lá embaixo. Force OP. E é, My May. Se liga onde é que eu tô. E é só... Pronto. Aí é só eu apertar o OK. My May. Tô pulando aqui, homem. E eu sair do serve, entrar de novo e dar barra OP pra mim mesmo e eu vou tá com o OP. Entendeu? Isso é gostoso. Então, posso? Não, isso é... E eu posso dar barra ban e IP pra você? Não. Ela falou cacá, velho. Nossa. Não, sério. Posso? Não. Ela não entendeu, velho. Meu Deus. Vou dar barra... Ah, cê é louca, mano. Ele vai hackear esse server. Ô, idiota, ele vai hackear. Tô, tá. Serve o pior. Nossa senhora. Aí vai e ele vai usar o hacker. Aí não tem como a gente se amparcar honesto. Ah, eu não fiz isso. Eu não tirei o shift. Rolar. Pronto. Deixa eu ver que vai dar certo. Oxi. Não dá pra dar mais shift, não. Pronto. Nossa, vai dar muita merda isso. Agora deixa eu ver se dá... Agora deixa eu ver se vai dar certo o fosso aqui aqui. Espera. Você não é mal nada, cara. Você nem mata uma furda. Caraca, fei. Que bosta. Nem mata uma furda. Puta. Ah, Bia, você passou na minha frente, merda. Ah, Bia, tadinho. Você passou na minha frente. Se ela quiser, só ela dá barra, game, modinho e isso, pronto. Acabou. Ah, Bia, eu pedi cuti cuti. Pai cuti. Passou na minha frente, Bia. Passou na minha frente. Passou na frente. Ai, Deus do céu. Eu já cheguei no último, mas eu não consigo... Porra! Calma, Crá. Meu Deus do céu, ela tá no último. Ela tava no último. Ai. Vai, 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 vai logo, vai logo, vai logo. Putz. Voltei. Ah, Bia, não me bate. Para de me bater. Quero o pudi. Porra. Ai, Deus. Consegui. Ufa! Ai, consegui. Consegui o quê, nego? No parkour. Jesus humilha o sataná. Esquece. Como assim? Jesus humilha o sataná. Ai, e agora? Como é que eu faço aqui? Oiá, oiá. Muito fácil. Jesus humilha o sataná. Oi, oiá. O que você passou, caramba? Ah, foi mal. Ah, eu dei parte do gelo, mano. Nossa. Não, essa... Oxe. Não, é só você voltar. O que você está fazendo? Não é e não. Que doeu. Pô, que louca, velho. Ah! Nossa. Ai, droga. Filha da mãe. Ai. Saca. Caraca, eu caí do mundo. Meu Deus. Eu caí do mundo, não. Vamos ver. Vamos lá. Cai. Ah, consegui. Consegui. Não, boa. Vai. Agora me dá a tapa. Vai. Vai, 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 foi mal. Ai, suzica. Vai, vai, vai. Vai, vai. Calma, eu vou dar um tapinho em você. Vai, vai. Vai, agora minha vez. Peraí, não bate. Não bate, não bate. Ai, calma. Bate, não bate. Não bate, não bate. Não bater. Ah, não. Droga. Não bate. Não é pra bater hora alguma, cara. Só faz aqui, eu já sei, já, cara. Eu manjo. Eu manjo nela. Ah, não, véi. Que merda. Cali. Eu manjo. Eu manjo. Eu manjo. Eu manjo nos paranauê, manjo. Ih, a bica do mundo. Vai primeiro. Vou te dar um tapão, vai. Caraca, você já tá aí, mano. Meu Deus. Ah, véi. Não, não. Oh, dei sorte. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caraca, mano. Ele chegou no final, véi. Só com um soco, meu. Bonito, vou conseguir, vou conseguir. Ai, ai. Nossa, mano. Que? Vou conseguir passar. Passei. Ah, passei. Mano, aqui é fácil passar. Ai. Ah, aqui é fácil, mano. Slab. Nossa, eu só vi a Bia caindo, mano. Ai, bosta. Caiu também. Shit. Ah, se eu for a Bia, eu caí. Ai, Deus. Slab é muito traiçoeiro, véi. Barra aqui. Mano. Não dá pra mim dar barraquil aqui, mano. Que bosta. Dá nem pra dar barraquil. Ai. Caiu na primeira, caiu na primeira. Merda, 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 merda. Mano. Vai, pula. Vai, pula. Vai. Pula. Bate, era pra bater, cara. Não, você tem... Aí bate ao mesmo tempo. Você pula e eu bato ao mesmo tempo. Peraí, bate, 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 bate. Ah, mano, era pra bater. Droga, o que aconteceu? Eu empurraram, véi. Como assim? Eu bati a cabeça em alguma coisa, droga. Meu Deus. Eu bati a cabeça em alguma coisa, véi. Como é que eu tenho? Não! Consegui. Aí, pá, não bate, não bate. Não bate, não bate, peraí. De parkour. Tector. Meu Deus, cheguei no final. Meu Deus, cheguei no final. Via, cheguei no final. Droga! Mano, eu cheguei no final. Mano, cai do mundo. Tem que dar certo. Ah, não, não dei a... Eu tô mil vezes lá atrás, velho. Tem que dar certo. 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 como que você teve um dano ali que aquilo ali é é é baixo como que você teve um dano ali que aquilo ali é baixo que que é isso véi eu bati a cabeça nossa eu bati a cabeça mano eu bati a merda da cabeça agora agora não sei porque é aí não é mal não trabalha não ela repetiu aqui ó já tá em outra fase a não nossa senhora me fiz merda vá vamo lá